Eu gostaria de iniciar esse vídeo fazendo uma nota, uma observação inicial para a gente alinhar as ideias durante o nosso XP, durante esse episódio. Mas essa observação não vai ser igual àquela observação da Chiquinha. A ideia é a gente falar, eu vou fazer uma nota aqui e essa nota será sobre o fetiche mecânico. Então, o que seria o fetiche mecânico? Eu, talvez, caberia um vídeo inteiro, um episódio inteiro para a gente amadurecer e trocar ideias sobre isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele aqui só com uma nota de rodapé, uma nota inicial sobre o tema do vídeo. Então, de uma forma geral, o que eu entendo, o que eu quero dizer aqui com esse fetiche mecânico é o seguinte. Existe um olhar sobre a jogabilidade, sobre a nossa proposta, as ferramentas que a gente usa no hobby. É muito do que eu faço aqui no canal, trocando XP, para a gente amadurecer e melhorar a nossa jogabilidade. Essa reflexão, ela parte da proposta da gente melhor entender e aproveitar as ferramentas originais do Dungeons & Dragons. E aqui, no nosso olhar, prioritariamente, sobre o Devinta de RPG, que é a forma como a gente reorganiza e reflete e pensa e olha para a proposta de jogo alinhado ao D&D original, reorganizado, repaginado, refeito ao nosso olhar. Beleza. Então, nesse caso, eu não me considero uma pessoa que tem uma relação com esses fetiches mecânicos. O que seria isso? É você ter um olhar prioritário para a mecânica de jogo, muito mais do que as dinâmicas, do que como você pode olhar para a ficção e investigar a ficção. Muito mais você fica, a pessoa fica, a crítica, a fetiche mecânica, ela envolve ficar, trazer como protagonismo as interações mecânicas. Então, o tempo todo, você vê uma mecânica nova, acha muito legal e sem refletir de forma mais profunda em como ela impacta no jogo, como ela poderia mudar as interações entre as regras do seu jogo, você já fica nessa. Essas vezes, trocando de sistema o tempo todo, para experimentar e ter esse desejo por mecânicas novas, seja trazendo regras novas o tempo todo para dentro do seu sistema. Então, isso é o que seria o fetiche mecânico. Ah, dado de uso é muito legal, vou colocar aqui, vou tirar esse controle de recurso. Ah, regra de carga é muito ruim, vou colocar aqui o slot. Ah, XP por ouro é horrível, vou colocar outro tipo de XP. E isso sendo feito de maneira exagerada, sem esse olhar de reaproveitamento das ferramentas estruturais, é um pouquinho do fetiche mecânico, o que não é o nosso objetivo. De uma forma geral, a gente, embora seja interessante, legal, a gente conhecer e olhar coisas novas, é refletir também como isso impacta no seu jogo. Então, eu não me considero comum, não me considero grande entusiasta desses fetiches mecânicos. Isto tudo dito, eu vou trazer aqui um tema para a gente debater, que seria chance por nível. Então, eu quis fazer essa nota inicial para mostrar que não significa essas experimentações novas e olhar para mecânicas novas. Na verdade, não é uma mecânica nova, não é uma mecânica já existente no jogo, mas isso não significa que a gente está fazendo aqui uma horde a fetiche mecânico. Na verdade, é uma ferramenta já existente no D&D original. Então, vale a ideia. O tema do nosso episódio de hoje vai ser uma nova ferramenta inserida na nossa jogabilidade, já existente no D&D original, que é a chance por nível. Salve, aventureira! Salve, aventureiro! Bom dia! Olá, eu sou o Quiral e hoje, para a gente começar o nosso episódio, eu te faço um convite. Eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, um card aqui em cima, para esse vídeo do Bandit Skip sobre OSR Skills Using Turn and Dead as Inspiration. É muito legal, o canal é bem legal, eu acho o XP muito válido. E o que eu vou fazer aqui não é uma tradução, nem uma resenha em cima do vídeo dele. Eu recomendo, que é um vídeo rápido, de 9 minutos, eu recomendo que você pegue o link aqui na descrição ou no card que eu deixei e vá lá ver o vídeo original em que ele propõe um novo olhar sobre a ferramenta do Turn and Dead, explorando isso para uma proposta de perícias, de testes. Beleza! O que eu vou fazer aqui no vídeo, então? A ideia aqui. Eu achei essa proposta bem interessante e acho que ela encaixa muito bem com a jogabilidade que a gente propõe no Devinta de RPG. Então é por conta dessa ideia que eu vou amadurecer aqui um pouco de como é a ideia dessa regra e como que a gente pode explorar ela na nossa mesa. Beleza! Mas eu recomendo você ir lá ver o vídeo original. Isto tudo dito, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Eu peguei a tabelinha do D&D original. Essa tabelinha tem no D&Dzinho zero, lá de 1974. E é uma tabela do Turn and Dead. A magia no Devinta de RPG que simula essa proposta é o exorcismo. Para ficar em uma palavra só, para ficar rápido, para ficar fácil. Exorcismo. Mas você pode, lembrando que as magias você pode dar o nome que você quiser e a ideia é que seja nomes pulps. Isso tudo dito? Vamos lá. A gente vai fazer aqui agora uma análise em cima disso. Primeira ideia é que você vai jogar dados 2D6, dois dados de seis faces. Você vai rolar esses dados e avaliar na tabela. Se você fizer uma análise, o cruzamento aqui, esqueletos, umbigo, eles são criaturas que estão evoluindo aqui por dado de vida. O esqueleto tem um dado de vida, o zumbi tem dois, o gul tem três e assim por diante. E a tabela cruzada são níveis de personagem, nível de clérigo, de divinista. Então é o acólito de nível 1, o adepta de nível 2, o adepte é nível 2, o village priest é nível 3 e assim por diante. Então na prática, o que a gente tem aqui, se você fizer um recorte nessa diagonal, você vai ver que o cruzamento nível a nível, no mesmo nível, ele demanda um resultado de 7 no lance de 2D6 cruzado nessa tabela. Se a dificuldade for maior, isso aumenta na escala para 9, 11 respectivamente, até não ser possível. E se for mais fácil do que isso, ela dá um sucesso automático. Então esse cruzamento nível a nível com resultado 7 no lance de 2D6. Beleza. Qual é a proposta de usar essa pegada? E aí para isso, o que eu vou mostrar aqui na tabela, que eu até acho mais fácil, é você pegar os dados de vida das criaturas que vão ser interpretadas como nível de desafio. Mas não é ND de cálculo de challenge rate não, nada disso. Não tem nada a ver. Mas vamos lá. O dado de vida aqui, vou passar para o outro lado e vou inverter o nível do clérigo para o lado de cá, só para a gente poder reorganizar nessa tabela que ele apresentou lá no vídeo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Essa tabela aqui, então, seria uma tabela nível barra nível. Basicamente isso. Nível barra nível. O sucesso automático no turn undead, que é o T, turn, a ideia é você interpretar isso como um sucesso automático. E o D, que destruiria desmortos na tabela do turn undead, vai ser interpretado aqui como um sucesso automático com bônus. Então qual é o legal dessa tabela? Se você pegar a ficha de personagem do D&D clássico, eu estou ilustrando aqui com a ficha da Yasmina, que a gente usa como exemplo no D20 de RPG. Espera aí, eu dei um spoiler aqui. Imagina que numa situação, a Yasmina, você está jogando com a Yasmina e você tem uma suspeita que um cara na vila é um lobisomem. Esse cara é um lobisomem. Eu estou achando que ele é um lobisomem. Por algumas interações, por algumas dicas, alguns rumores, você está sacando e achando que esse cara é um lobisomem. E você quer seguir ele à noite. Ele vai sair à noite, ele é um lenhador, sei lá, e você quer seguir os rastros dele, acompanhar ele. E aí no jogo, lembra que sempre a prioridade e a interação é você jogar interagindo por gatilhos ficcionais, não mecânicos. A mecânica viria como um suporte para você fazer arbitragem, para na hora da dúvida você ter uma arbitragem por ferramentas imparciais. Mas não é para você jogar acionando a mecânica. Então o que você vai fazer? Cara, você vai tirar a armadura, tira o escudo, põe roupa leve e fica de olho à distância da taberna no cara e vai seguir esse cara à noite no mato lá para ver o que ele vai fazer no finalzinho de tarde. Aí ele segue, ele fala que vai buscar alguma coisa no acampamento, você segue ele. Você quer seguir ele numa distância final de tarde, você não quer ficar no alcance da visão rápido, se ele olhar para trás ele te vê, você quer dar uma distância, mas ao mesmo tempo você quer acompanhar ele numa velocidade suficientemente segura para você não perder ele de vista. Vai ser olhando a pegada, olhando por onde ele está, ouve o barulho e vai acompanhando a distância. E aí, a gente tem um impasse. Apesar de você ter reduzido riscos, tirando carga e tudo, a gente está num momento em que não dá para saber direito pelo julgamento como se ele conseguiria te perceber, se você perderia ele de vista. Existe ali uma situação em que uma ferramenta pode dar um suporte legal. O que é o mais comum quando você está jogando por um sistema que dá arcabouço para o teste de atributo? Você fazer um teste de atributo. Aqui eu circulei o sabedoria, tem gente que poderia fazer com inteligência, eu acho que talvez seria até o sabedoria para o sistema que usa, né? Teste de atributo. Mas seria uma opção. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste de atributo. Se você tirar 9 ou menos, ou tem gente que o 9 dá uma falha com consequência, mas aqui a gente não vai entrar nesse debate. Você tirou igual ou menor, você teve sucesso. Se você tirou 10 ou mais, você teve falha, ele vai te perceber. É uma opção. Poderia ser um teste de estreza? Sei lá, eu estou vendo ele a distância, quero só ficar silencioso, mas ali está seguindo trilha, numa distância em que ele não vai te ver. Olha, eu quero recuar para ele não me ver e quero ir seguindo as trilhas, as pegadas dele. Então, vou dar um exemplo aqui só para ficar fácil, tá? Essa é uma opção. Só que qual que é o problema disso na minha análise? Esse modelo não é nível dependente. Então, não interessa. Por isso que eu não gosto também. Eu nem falei disso lá no vídeo do teste de atributo. Eu vou deixar um card aqui em cima, né? Por que eu não gosto? Por que eu não uso teste de atributo na minha mesa? Se você não viu, vou deixar um card aqui em cima. Não tem essa proposta descrita no The Vintage RPG. E um dos argumentos que eu não usei lá na época, que eu lembrei agora, né? De fazer nesse vídeo, é que também não é uma ferramenta nível dependente. Então, imagina que você fosse uma guerreira nível 7. Não faz diferença. Você tem que tirar 9 ou menos, né? Então, um personagem nível 1 que tenha, nesse caso, que você vai arbitrar por sabedoria, ele tem sabedoria 15, ele vai ser melhor que você. Não interessa o seu nível, né? Então, tem esse lado também para a gente refletir. Beleza. Qual que seria a proposta usando essa pegada lá do Bandits Keep? Qual que seria a proposta? Olha, você não está seguindo um cara que você acha que é o licantropo? Se há esse momento de impasse e quem está mestrando ali tem dúvidas se ele vai te perceber, se você vai pisar num galho, se ele vai olhar para trás e vai te ver, ou se você ficar um pouco para trás, ele vai conseguir escapar no meio do mato, ele passar dentro de um rio e tal, você não tem certeza é um momento de impasse. Como é que você poderia arbitrar? Você pega o dado de vida da criatura. Você não é personagem nível 1. A gente vai cruzar ali. Você é nível 1. Vamos pegar essa linha do nível 1. Se ele é um personagem de 4 dados de vida, está vendo ali? O licantropo tem 4 dados de vida, significa que você não consegue... Olha lá, é impossível para você, na verdade, né? Isso é uma ferramenta que mestre está olhando. E você... Porque vamos lembrar que personagens nível 1, 2 e 3, os primeiros níveis, são aprendizes do seu ofício. Você é uma recém-escudeira que está começando ali a carreira de aventureiro. Então, você não é um personagem extremamente experiente, são aprendizes iniciando a carreira. E nesse caso, você não consegue seguir esse cara de uma distância segura, de forma que ele não te perceba. Ou você vai ter que assumir riscos, né? E talvez a percepção pode não ser automática. Ela pode ser uma chance. Isso você vai avaliar ali como mestre. Mas a ideia é que você tem que ficar próximo o suficiente, de forma que ele possa te ver, ou você vai ficar distante o suficiente, de forma que você perca os rastros dele. Você não consegue seguir esse cara. Você não tem perícia de rastrear, não tem nada, nenhuma informação. Você tenta seguir no mato e você, mestrando, assume que aquela pessoa que está tentando seguir os rastros, perde ele de vista. Olha que interessante. Por outro lado, se ela fosse de nível 4, olha lá, ela teria um cruzamento no lanche 2d6, uma chance de 7 ou mais de conseguir seguir, de forma eficiente, sem ser percebida, ou sem ser percebida e sem perder ele de vista. Se fosse um personagem de nível 6, um guardião, um patrulheiro da região, dos arredores, já é um personagem tão experiente em nível, que ele consegue seguir os rastros desse cara de maneira eficiente, automaticamente. E se fosse nível 8, lembrando que no The Vintage RPG tem até nível 10, no personagem nível 8 já são ícone, próximo de ícones, são personagens bem ímpares no cenário. Você não só segue automático, como com bônus, ou seja, você poderia seguir muito próximo, observando o que ele está fazendo. Você consegue se aproximar bem. Olha que interessante essa proposta dele do vídeo, fazendo uma reflexão aqui de como isso funciona, que ele fala lá no vídeo. Essa seria a pegada. Então, nesse caso, você tem essas ferramentas de sucesso automático, sucesso automático com bônus. Beleza. Isto tudo dito, 10 minutos de vídeo. Eu ainda não, eu fiz só uma introdução. Agora, cara, é agora que vai começar o episódio. Já dizia o sábio. Isto tudo dito, introdução feita. A gente agora vai pensar, eu vou apresentar para vocês uma proposta de como a gente pode usar essa pegada, essa proposta dele, por enquanto, no Devinta de RPG. Então, olha o que eu pensei aqui. Se você pegar o volume que você tem na mão agora do Devinta de RPG, o volume que você tem na mão agora, você vai ver que lá na lista de especialistas, eu deixei uma nota. Olha ali a nota. Caso se faça necessário arbitrar por chance, use como padrão o nível em 6. Qual que era a minha ideia ali? E eu ainda estava em experimentação. Eu estava buscando exatamente uma ferramenta que me possibilitasse, que nos desse, nos desse, uma possibilidade de arbitragem por nível e não por atributo, porque o atributo não é nível dependente. Se você precisasse julgar alguma coisa, que o nível fizesse mais impacto, como na TACO ou na Base Attack, ela é nível, a salvaguarda é nível. Eu queria ter uma arbitragem de probabilidades, probabilidades genéricas, para quando você quisesse usar algo nível dependente, ela ocupasse esse espaço sob demanda. E aí, por enquanto, eu tinha deixado aquela. Beleza, uma chance em 6 baseada no nível. Poderia ser, se fosse mais difícil, uma chance em 8, uma chance em 10, que seja. Era uma experimentação. Agora, qual que seria a minha ideia? Na proposta para o The Vintage. A partir dessa ideia, mas é ainda beta, né? Qual que seria a ideia? Olha lá. Chance por nível. Isso eu coloquei, agora, no The Vintage RPG. na nova versão, que você pode entrar lá agora e baixar. E qual que é essa ferramenta adicional que está lá para poder caber na diagramação, para poder encaixar e nos organizar tudo, eu consegui colocá-la desse tamanho que está aí na direita, chance por nível, no seu vídeo. Olha lá. Chance por nível. Essa ferramenta pode ser usada para arbitragens que demandem avaliar nível de personagem cruzado a um nível de desafio, como dado de vida de uma criatura ou nível de uma aventura. E você não encontre outra ferramenta mais apropriada. Para isso, lance 2D6 e consulte a tabela. Então, o que eu fiz? Eu fiz exatamente a ideia dele proposta, colocando automático e bônus, o A indica sucesso automático, o B ou bônus. Aí, na perícia do ladrão nova, o que eu coloquei ali? Se você olhar a perícia nova de ladrão, o que eu mexi na nota? De especialista. Caso se faça necessário arbitrar a probabilidade de sucesso, use chance por nível. Então, como que funcionaria isso? Olha aqui. Se a gente tiver um personagem de nível 1 nesse cruzamento, ele tem em níveis de desafio 1, 2 e 3, o resultado seria 7, 8, 9. Então, seria necessário no dado 7, 9 ou 11. Então, nesse caso, vale mais um asterisco. Não é para que a interação seja pelas mecânicas. portas, assim como o ataco, assim como o salvaguarda, é uma ferramenta de apoio, e a interação é ficcional prioritariamente, é a mesma coisa. Como que funcionaria isso? Eu vou dar um exemplo, que eu troquei ideia com um amigo que joga na nossa mesa, e olha o exemplo que eu levantei, e eu vou repetir aqui. Eu gosto muito de trazer a porta de masmorra, porta de dungeon, porta de dédalos, como exemplo. Então, qual seria isso? Portas simples, seriam portas de nível de desafio 1. São portas simples, é casebre de taberna, porta de pensão. Portas de dungeon, essas portas reforçadas, de madeira, com reforço de metal, seriam portas que você vai olhar como nível 2. Portas especiais, mágicas, qualquer coisa do tipo, de repente você evolui 3 ou mais ali, mas as portas de dungeon padrão, de masmorra padrão, é nível 2. Então, nesse caso, não é para você rolar o dado, se alguém vai destrancar a porta ou não. Como que está na descrição? Especialistas, quem tem o treinamento lá, em abrir portas, com a ferramenta adequada, destrancam portas de masmorra em um turno. É isso, quem não tem treinamento, não destranca. Então, chegou na frente de uma porta de masmorra, está trancado, o mago, alguém pode usar, arrombar, magia, você pode arrombar ela num pé de cabra. Agora, para destrancar, sem achar, fazer um arrombamento, qualificado ali, com ferramentas, você precisa de um turno. Beleza! Mas, se você quiser acelerar isso, a galera está sofrendo perseguição, você está tenso, em uma situação de risco, você fala, cara, eu preciso fazer isso mais rápido. Então, nesse caso, olha ali, eu circulei o 9, está vendo lá? Como é uma porta de dungeon, de repente, você vai falar, olha, vamos fazer uma arbitragem por nível, a gente vai rolar 2d6, se você tirar 9 ou mais, você consegue destrancar ela mais rápido do que o normal. Por outro lado, você está assumindo um risco, e na falha, a sua ferramenta pode quebrar, ela pode emperrar ali na porta, você pode fazer barulho, e se tiver alguém do outro lado da porta, você está querendo destrancar, para a galera poder entrar e atacar alguém que está ali do outro lado conversando. Você vai fazer muito barulho, vai alertar essa pessoa, vai acionar automaticamente o encontro aleatório. Então, ela vira uma ferramenta de suporte nessas situações de risco, em que você quer acelerar o processo, ali você está trocando tempo, por risco, e aí sim fica legal, porque aí, olha que curioso, então significa que especialistas treinados e com ferramentas, conseguiriam acelerar esse processo, por exemplo, a metade, então ele consegue destrancar a porta na metade do tempo de personagem comum, então ele consegue fazer outra coisa no turno, ele pode investigar alguma coisa, investigar se tem armadilha, e destrancar a porta no mesmo turno, olha que legal, nível dependente. Então é isso que eu fiquei pensando, e personagens de nível muito alto, podem fazer isso inclusive com bônus, o que seria o bônus, de repente sem fazer barulho nenhum, ele consegue destrancar essa porta de maneira extremamente silenciosa, ou então, dez vezes mais rápido, em um minuto, em seis rodadas, ele destranca uma porta de dungeon comum. Olha que curioso, a minha ideia, que a gente ainda precisa experimentar e ver rodar, mas é uma ferramenta, uma reinterpretação de ferramenta, a partir de algo que já existe, que é o turn and dead, que é exatamente um cruzamento nível dependente, bem interessante hoje, para a gente refletir. tem outras pegadas, uma outra proposta, olha o que eu fiz, eu corrigi lá no texto atual, para a gente poder testar, o conjuração arriscada de arcanistas, então se você tiver interferência, adversidades, podem impedir ou dificultar a magia, mas o que eu deixei na nota ali embaixo, a arbitragem pode ser feita, por meio de chance, por nível página 28, eu fiz a mesma coisa, que está ali em cima, então vamos pegar uma situação, em que você está jogando, com um arcanista nível 3, eu até já marquei ele, está vendo que eu marquei ele, com um pincelzinho nível 3, está de vermelho, então essa é a sua tabela, imagina que você vai conjurar um feitiço, numa caverna, em qualquer lugar ali, em um campamento, quer que seja, e um ogro, veio para cima de você, ele está engajado, ele errou o ataque, mas ele avançou do mato, no acampamento, onde quer que seja, e te atacou ali, passou no ar, você está ali, embolado ali, debaixo das pernas dele, vendo aquilo, e você quer usar um feitiço, você quer usar, sei lá, uma paralisia nele, você é nível 3, quer dar um feitiço de paralisia, alguma coisa assim nele, e aí, é uma situação arriscada, ele está engajado, ele está te ameaçando, ele está com um porrete rolando em cima de você, mas ele não te deu dano, ele não te deu uma pancada, mas é uma situação extremamente tensa para você, conjurar esse feitiço, aí você poderia fazer esse cruzamento, vamos lá, se a gente pegar o dado de vida de Ogro, ele tem 4 dados de vida, então significa que o nível de desafio dele é 4 para você, ele está te ameaçando, cara, vamos cruzar aqui uma chance por nível, se você tirar 9 ou mais nesses 2d6, você tem sucesso, se você tirar 8 ou menos, o feitiço, você tem uma falha arcana, o feitiço falha, porque ele está em cima de você, ele é extremamente perigoso, olha que interessante isso, porque se a criatura que avançasse em você, fosse um kobold, vamos pegar aqui, olha lá, fosse um kobold, o kobold, ele tem dado de vida meio, então você pode interpretar que fragmentos, assim como para sono, dados fragmentados, um meio, um quarto de dado de vida, vale 1, então como ele vale 1, você tem sucesso automático, um kobold, se você estivesse, num acampamento, numa dungeon, um kobold avançou em você com a faquinha, e errou o ataque, está ali te ameaçando, você quer fazer um feitiço nele, não é, uma situação arriscada o suficiente, para gerar falha arcana, você faz o feitiço e segue o jogo, não tem falha por dado de vida ali, porque o kobold não te ameaça, olha que curioso, mas se fossem 6, se fossem 6 kobolds, um monte te cercando, aí você já tem falha automática, porque você está sofrendo um cerco, saiu, pilhou criatura de todo lado, em cima de você, então, a ideia geral, é a gente fazer essa reflexão, em cima das ferramentas, que existem no jogo, de forma que não seja, atributo dependente, porque atributo é gerado, de maneira aleatória, a ideia que a gente viabiliza, eu ainda quero fazer um vídeo, sobre personagens ordinários, como viabilizar personagens, abaixo da média, estou refletindo sobre isso, trocando ideia com alguns amigos, e ainda quero fazer um vídeo, sobre isso, então, por isso que eu não queria, e não gosto, já tinha falado isso naquele vídeo, de colocar essa opção, mas, essa regra específica, trazida de uma reinterpretação, de Ternandelle, me parece interessante, ela é, bem mais legal, porque ela é nível dependente, eu ainda não tenho certeza, do impacto dela, se vai viesar, e sombrear outras, mas imagino que não, porque a gente tem a salvaguarda, a gente tem o ataque, o ponto de vida, a gente tem as dinâmicas propostas, por tempo dependente, e esses custos, e nesse caso, talvez ela fique mais adequada, do que as ferramentas, genéricas de chance em seis, a chance em seis, até fica como opção ali, para encontro aleatório, para usar no relógio, mas nesses casos, se você vai pegar alguma coisa, dentro da mochila, por exemplo, quero pegar uma tocha, dentro da mochila, minha mochila está cheia de equipamento, eu preciso pegar isso, numa rodada, igual a gente fez com o cachilho, o que eu tinha falado, você tem uma chance, de dois em seis, de pegar, de achar, mas com essa ferramenta, é dois em seis, tem que tirar sete no dado, se você não conseguiu, você não achou, mas se você for nível muito alto, aí você não tem risco, sacou? porque você é um personagem, nível mais alto, então você tem mais experiência, de tatear a mochila ali, e achar rápido, a tocha que você precisa, então cara, eu achei, bem interessante, bem interessante, então a minha proposta, é que a gente teste, essa ferramenta, ela está na versão atual, que eu soltei, essa semana, se você olhar lá, e você pegar, nossa árvore de links, que eu vou deixar aqui, na descrição, a ideia, é a gente trocar XP, você pode pegar, o material, se você está vendo, esse vídeo agora, e não sabia, o material é gratuito, lá no DriveThruRPG, tem gerador de personagens, a gente tem, compartilha conteúdo, aqui no canal, no Instagram, e a gente tem um Discord, lá no Discord, tem uma aba de vintage, para a gente poder, trocar ideias, sobre isso, e a versão, mais atual, da altura, desse vídeo, é a versão, beta, do dia 2, de setembro, está lá, o beta 2, de setembro, é onde, nessa versão, eu incluí, essa ferramenta adicional, para poder caber, eu tive que tirar a arte, ali da tocha, e tudo, mas acho que não atrapalhou em nada, fiz uma, fiz um ajuste, ali pontual, para poder manter, a mesma estrutura original, diminui um textinho, aqui e ali, incluir, essa ferramenta, e ela fica ali, com mais uma ferramenta, de arbitragem, que me parece, bem interessante, mas eu ainda não tenho, a certeza, a média e longo prazo, se ela vai criar, um sombreamento, em cima das outras, se ela vai ter, relações, mecânicas, muito fortes, acima do desejado, isso também, eu não tenho certeza, então a ideia, é a gente testar, trocar XP, se você já está, experimentando RPG, vintage, o que você achou, disso, se você não está, experimentando, o que você acha, disso tudo, porque no final, o nosso objetivo, é sempre, trocar XP, então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe, esse vídeo, e acima de tudo, comente, porque o nosso grande objetivo, é trocar XP, um abraço, e até o próximo vídeo, ookie da lima a política, porque, portaria, na mesma coisa,